Dando continuidade à parte 2 da aula de secagem, se o objetivo é secar o material até esse material atingir a sua umidade de equilíbrio, a gente vai precisar considerar o período de taxa decrescente de secagem, que é o período correspondente a partir da umidade crítica do material. Obviamente, nesse período, a taxa de secagem não é constante, ela vai ser variável, e ela pode se relacionar com a umidade tanto linearmente como de forma não linear. Então, aqui nessa primeira figura, a gente tem um ajuste linear de taxa decrescente, e esse comportamento ocorre até alcançar o equilíbrio. Nessa figura do meio, a gente já observa uma variação não linear da taxa de secagem em função da umidade, e nesse terceiro, a gente já observa aqui duas fases do período de taxa decrescente, onde a primeira é tipicamente linear e a segunda não linear. Então, para aplicar a equação 9, se a gente quer calcular o tempo de secagem correspondente a esse período, a gente vai precisar rearranjar essa equação, de modo a considerar essa taxa de secagem variável. Então, reordenando os termos da equação 11, que é a equação que estabelece o tempo correspondente à secagem durante o período de taxa constante, a gente chega na equação 12, que estabelece o tempo de secagem correspondente ao período de taxa decrescente, em que a taxa de secagem é variável. Por esse motivo, ela não vai sair da integral. Então, observe que aqui a gente tem uma integral de 1 sobre n dx, e por esse motivo, se a gente quer aplicar o método gráfico do somatório das áreas, a gente pode plotar 1 sobre n em função de x. E a área sob essa curva corresponde exatamente a esse termo, que é o que a gente necessita estimar aqui. Então, a gente vai ter, para cada umidade do material, uma taxa de secagem, e vai existir aqui uma terceira coluna, que vai relacionar o inverso dessa taxa de secagem. Com isso, a gente vai plotar diferentes pontos de x e de 1 sobre n, e com isso pode aplicar a regra do somatório das áreas dos trapézios, pode aplicar outro método de cálculo de integral, como, por exemplo, a regra de Simpson, ou, se fizer ajustes de função, pode substituir diretamente a função na equação. Se a gente consegue fazer um ajuste da função correspondente a esse período, a gente pode substituir na equação. No caso de variação linear, a gente teria uma taxa de secagem média que poderia ser substituída na equação 15, e com isso a gente estimar esse tempo de secagem correspondente a esse período. No caso específico de a variação desse período ser linear, a gente pode aplicar aqui a regra da integral, e simplifica a forma de calcular o tempo correspondente para esse período. Essa equação apenas é válida quando o ajuste é linear. No caso de a variação ser não linear, ser do tipo quadrática, o que é muito comum, a gente pode calcular a taxa média de secagem correspondente a esse período, e aí substituir também na equação correspondente. Um terceiro caso também comum de ser encontrado na construção das curvas é quando a gente tem variação mista. A gente normalmente vai encontrar um primeiro período de taxa decrescente com comportamento linear, e um segundo período com comportamento não linear. Nesse caso, a gente vai precisar definir as funções correspondentes a cada um desses períodos, já que os comportamentos não vão ser iguais. Então, nos dois casos, a gente vai ter redução de taxa de secagem, porém, o perfil de redução não vai ser o mesmo. Então, a gente vai precisar determinar uma expressão correspondente a esse período e uma expressão correspondente ao segundo período. Com isso, a gente substitui na equação e faz a estimativa correspondente ao tempo de secagem para os dois períodos. E, ao final, a gente pode calcular o tempo total de secagem através da soma entre o tempo correspondente ao período de taxa constante com o tempo do período de taxa decrescente.